A matéria de capa da Revista Oeste desta semana trata justamente da fome. O título da reportagem de Joyce Maffesoli é Mentiras alimentam a fome no Brasil. O texto traz uma série de questionamentos. Quais são os dados reais sobre a fome no país? Quem financia essas pesquisas? Onde estão os 33 milhões de famintos? Por que a CNBB embarcou no sensível discurso sem filtro? O material da CNBB explícito. A culpa pela fome no país é da grande propriedade rural. Uma das mais importantes causas da fome no Brasil faz referência à concentração de terras, ocasionando uma distribuição excludente e causadora de desigualdades socioeconômicas, de modo que é fundamental uma justa redistribuição da terra, informa um trecho da campanha da fraternidade da CNBB. E aí, Cris, a gente comentou essa matéria, belíssima matéria, parabéns aí para a Joyce Maffesoli, questionando esses números da fome. Já falamos 33 milhões, Marina Silva apareceu com 120 milhões, enfim, totalmente sem critério. Essa reportagem é muito importante porque ela explica onde é que está a manipulação da informação, onde é que está a manobra. Foi uma ONG, uma entidade ali que pesquisa sobre vários assuntos, mas no meio da pandemia, governo Bolsonaro, uma ONG, obviamente, obviamente de esquerda, resolve lançar perguntas em comunidades escolhidas a dedo e as perguntas eram todas direcionadas. Você hoje comeu tudo o que queria? Você acredita que o seu padrão de alimentação é o melhor possível? Coisas nesse nível. Alguém da sua família no último ano ficou algum dia sem comer porque não tinha dinheiro para comprar comida? Isso pode ter acontecido, e aconteceu efetivamente com milhões de brasileiros, e não significa que as pessoas estejam passando fome. A situação de fome extrema no Brasil é bem definida por entidades confiáveis que fazem pesquisas, e vamos colocar o nosso IBGE aí à frente de todas, e também por entidades internacionais, tanto que logo depois que essa falácia foi divulgada e todos os esquerdinhas e militantes de redação começaram a divulgar exaustão, porque aquela estratégia de Goebbels, uma mentira dita mil vezes, torna-se verdade. Estavam tentando fazer parecer, e tanto tentaram que a ministra resolveu multiplicar por quatro e sair no exterior já dizendo que eram 120 milhões passando fome. Daqui a pouco vamos ser todos os 220 milhões de famintos, com exceção do Flávio Dino, que está ali bem robusto pulando no camarote da Vanessa da Mata. Então é muito absurdo o que acontece no Brasil em relação à manipulação de estatísticas, de pesquisas. Bom, a gente viu o que aconteceu aí com as pesquisas eleitorais, e eu ainda estou aguardando a CPI dos institutos de pesquisa. Depois da CPI de 8 de janeiro e da CPI das ONGs da Amazônia, eu espero que eles relembrem que tem um pedido aí de parte considerável da sociedade, querendo saber o que aconteceu com os números das pesquisas. Mas é tudo, são todas estratégias aí de ir manipulando a opinião pública. Eu não quero questionar a campanha da fraternidade da Igreja Católica, da CNBB, a gente sabe que existe fome, não tem como negar isso, existe fome no Brasil, existe fome em países ricos, e existe muito mais fome em países que estão aí na miséria, chafurdando na miséria, como Venezuela, por exemplo, e Cuba, que são amadíssimos por esse governo atual, acham que são exemplos de países, de economias e de democracias para o mundo. Então não quero criticar, eu acho que a Igreja Católica, todas as igrejas têm também esse papel muito importante de acordar a sociedade para problemas eternos e que precisam ser abraçados por todos, não só por governos. Agora, ficar dando voz para entidades que têm fins políticos, ideológicos, isso não deveria entrar pelas portas de nenhuma igreja. E aí a gente fica muito triste sabendo que uma campanha tão importante acaba tendo esse tipo de comentário que nós somos obrigados a fazer porque realmente tem muita falácia por trás dessa estatística aí. Ana, ainda nesse assunto, vale resgatar o que disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda, há uma semana, em um evento do setor econômico, quando ele disse que o Brasil acabou com a fome entre 2002 e 2010. Esse caso que você falou do Bolsa Família é importante. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou. Ninguém mais ouvia falar. Você não via criança na sinaleira, no sinal de trânsito. Não tinha mais. Hoje você está com 1,7% do PIB e não consegue resolver o problema. Então, são desarranjos. Mudaram completamente o foco do programa. E também vale rever aqui que a gente já comentou a fala de Marina Silva, comandante da pasta do meio ambiente durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de um dólar por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela também é social. E aí, Ana, como bem lembrou, como disse a Cris, manipulação de dados para um assunto que é sério, preocupante, que é a fome no Brasil. É incrível a quantidade de bobagem que os elementos desse desgoverno falam. Basta uma ação ali nas ferramentas de pesquisa, no Google, vai ali e checa o que o Banco Mundial disse em relação à fome no Brasil. como esses números caíram drasticamente durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Você não pode sair acreditando, engolindo tudo o que eles falam. 120 milhões de famintos. vai o Haddad e fala uma bobagem com os números. Parece até o Ciro, que larga os números de uma maneira como se ninguém fosse checar, porque, na verdade, a maioria das pessoas não checa. Pega aquele número, escreve. Será que é aquele 1,7 mesmo? Será que o número é 120 milhões? Então, isso tudo a gente tem que checar, principalmente desse desgoverno que fala as coisas ao vento, não sabe nem o que falam, de vez em quando. Então, falam palavras que façam sentido dentro de uma mesma frase. Mas, Paula, eu queria voltar no ponto da CNBB, porque aqui, como a turba da esquerda gosta de falar, eu tenho lugar de fala. Eu sou católica, apostólica, romana, e eu queria deixar um ponto muito bem estabelecido para quem acha que a CNBB representa a Igreja Católica, oficial, o Vaticano, no Brasil. E não é verdade. Se você for no próprio site da CNBB, você vai ver que a CNBB, ela não faz parte, não faz parte, repito, da estrutura de poder da Igreja Católica, e os seus poderes são bem limitados. Ali você vai encontrar o seguinte, abro aspas, uma conferência episcopal, como a CNBB, não faz parte da hierarquia da Igreja como tal, que é formada pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. Não confundir conferência episcopal com o episcopado ou colégio dos bispos, sucessor do colégio apostólico de instituição divina. Então, ali, não existe absolutamente nenhum lugar na hierarquia da Igreja Católica, a CNBB, ela não fala por nós, católicos, não fala. A CNBB não se situa acima do bispo, ela não é uma instância hierárquica. E aí, o mais curioso é que ali no site da CNBB também está escrito o seguinte, a CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. Não é para rir. As ideologias levam a dois erros nocivos. Por um lado, transformar o cristianismo numa espécie de ONG, sem levar em conta a graça e a união interior com Cristo. Por outro, viver entregue ao intimismo, suspeitando do compromisso social dos outros e considerando-o superficial e mundano. Nós estamos falando da CNBB, que hoje é tomada pela teologia da libertação, que tem suas raízes e todos os seus tentáculos na esquerda mundial, no socialismo, no comunismo. Então, portanto, só para deixar bem claro para os católicos que estão nos assistindo, a CNBB não tem nenhuma autoridade para falar em nosso nome no Brasil. E aí, Augusto? Esses bispos, que além de não representar, eles não formam uma entidade representativa, como lembrou a Ana, eles têm um lado, e eles não desconfiam nem de coisas óbvias, como, por exemplo, o que tem levado à redução progressiva da população católica do que ainda é o maior país católico do mundo. Eles acham que não tem culpa nenhuma, nada a ver com eles, eles acham que isso aqui aproxima dos católicos ou mostra para os católicos que eles muito provavelmente nem decoraram a segunda parte do credo, do salve rainha. Esses caras não sabem rezar uma oração longa, eles não chegam até o fim. Eu vou dar um exemplo, não era bispo, mas foi frade dominicano um tempão, o Frei Beto, né? Acho que hoje ele já não está mais com essa fantasia. O Frei Beto, que era o confessor do Lula, imagina se ele revelasse tudo, né? O Frei Beto, a dedicatória que ele fazia dos livros, dele próprio, que dava para amigos, eu vi, eu li, essa dedicatória era assim, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, do Frei Beto, em Cristo e em Castro. Cristo, Jesus Cristo e Fidel Castro. Ele põe no mesmo altar. Como é que pode um sujeito desse falar em nome da igreja católica? Depois continua falando, tem grupos de rezas, aí os caras se confessam com ele. Para esse cara, eu não diria nem onde é que eu vou hoje à noite. Esse cara não merece confiança. Não vale nada. Fica se recorrendo a essas fantasias para fazer isso. Vamos lá. Vamos pegar os números verdadeiros. Aqui do... Ah, sim. E o cinismo, né? O Haddad falar isso aí, como se não estivéssemos vivos. Durante 2003, 2010, não se viu criança pobre na esquina. Mas como? Eu via todos os dias, centenas, as mesmas crianças. O Fome Zero foi um fracasso. Serviu para enriquecer o Lula com o dinheiro de empreiteiras, porque ele ia fazer palestras sobre a fome e fechava a porta. Se alguém assistisse, veria que era piada de mau gosto e canalice. Ele próprio... Ah, a gente dizia que 35 milhões passavam fome. Pois bem, os números do próprio mapa da fome da ONU desmentem a ministra, espetacularmente, a ministra Marina e o presidente Lula. A Marina parece que recuou, né? Dos 120, ela se conformou com 33. milhões de famílios do Rio. Mentira! Acabou o inquérito das fake news? Isso aí não dá cadeia? Não é o caso de chamar para provar? Porque isso é mentira. Vamos lá. A estimativa, segundo a ONU, a estimativa do número de subnutridos no Brasil é de 2,5% a 4,9% da população, ou seja, menos de 10 milhões de pessoas. Os dados são do período entre 2019 e 2021. É importante destacar que esse número não diz respeito ao número de pessoas que efetivamente passam fome. Eles têm que não se alimentam corretamente, não tem nada a ver com fome. Fome é aquilo que a gente vê na Etiópia, no Sudão, é aquilo. A fome é visível, é visível. Você não precisa de um bebê subnutrido, a subnutrição é escancarada, o jeito vira pele e osso. Dados de anos anteriores, em 1979 e 81, população brasileira era calculada em 120 milhões de habitantes, porcentagem de subnutridos 15%, 18,24 milhões. em 98 a 2002, população 168 milhões, subnutridos, calculados em 10%, 16,82 milhões. Como é que o Lula disse que acabou com isso? É cínico, é mentiroso. Ele ainda trata o povo brasileiro como um bando de idiotas. continua fazendo o que sempre fez confessadamente, contando, apresentando números farcescos, malandros. Eu tenho um desprezo profundo por alguém que já foi pobre e zomba de pobre, que é o caso do Lula. E, finalmente, 2014, 2016, população de 206 milhões, porcentagem de subnutridos abaixo de 2,5%. São calculados em 2,65 milhões. E eles falam em 33 milhões, transformando a fome em cabo eleitoral. São canalhas. É essa palavra que cabe.